Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Project Castaway pra dar continuidade aí na nossa sobrevivência aqui no oceano. E galera, no vídeo passado a gente concluiu a jangada e também eu consegui fazer o arc flecha, né? Tá faltando as flechas, mas eu preciso pegar a pena e no vídeo passado eu não consegui pegar a pena. Pra gente não ficar perdendo tempo, galera, caçando pena, tentando pegar as gaivotas, eu já vou direto lá pra Nova Ilha, tá? Eu tinha que comer alguma coisa primeiro. Começou a aparecer uns caranguejos aqui. Mano, eu tinha visto caranguejo agora, galera. Cadê ele? É esse aqui, não é não? Não sei se é esse, mano. Vamos cozinhar esse aqui. Fazer alguma coisa pra comer, mano, que eu tô sem nada aqui pra comer, galera. Só vamos comer e já vamos pra ilha. Vou pra essa ilha aqui na frente, ó. Tem uma ilha... Nossa, ela tá até no meio da neblina ali. Então vamos lá, tem que acender. Vamos acender a nossa churrasqueira improvisada. Ok, pega a mochila. Cadê o nosso caranguejo? Ah, mano, eu tô cheio de fruta aqui também, galera. Agora, eu vou deixar essa frutinha aqui. Coloco os pezinhos. Não tem um pouquinho de paciência, porque às vezes dá uns pequenos bugs, né? Na hora de colocar aqui na churrasqueira. Beleza. Eu vou levar um pouco de corda pronta, tá? Pelo menos umas duas. Caso a gente precise... Pegar... Fazer, né? Algum tipo de machado lá. Ok, tá tudo pronto. Vamos comer. Beleza, a fome tá na metade ainda. Eu acho que dá pra gente chegar lá, hein, galera? Vambora! Cara, que vai chover não, né? A gente não pode entrar nesse oceano, né? Com a tempestade. Não vai dar ruim. Vambora. A sede, como que tá? A sede tá na metade, a energia na metade. Let's go, galera! Vamos empurrar essa jangada pra água. A ponta dela aqui, ó. Vamos ter que empurrar, velho. Tem que virar ela no caso, né? Isso. Tem que ir girando, girando, girando. Manda ela lá pro meio. Mano, eu falei que ia pegar algumas cordas. Ai, vamos ver se dá tempo de pegar corda. Pelo menos umas duas cordinhas, mano. Cadê? Beleza, peguei duas cordas. Vambora. Nossa jangada já está posicionada, galera. Vou tirar um pequeno... Ah, não. Vou tirar a print agora, não. Depois eu tiro. Joga ela mais lá pro meio. Porque senão ela vai... Ibicar pra cá. Abre a vela. Vambora, galera. Mano, se for em linha reta, a gente vai passar lá perto do nosso avião, hein? Nossa, ela é muito lenta. E eu estou com medo de cair da jangada. Espero que a gente não caia. Estamos em alto mar, rapaziada. Ó, tem outra ilha ali, né? Aquela ilha ali no fundo. Nossa senhora. Eu estou até com frio na barriga. Ah, e muita gente, né? Falou que aquela temperatura, né? Que está aqui em cima, ó. Não é a temperatura do ambiente, né, galera? É a temperatura do meu corpo. Vacilei nisso aí. Vocês me desculpem. Mas é a temperatura do corpo. Eu nem conferi, mano. Confiei em vocês inscritos aí, tá? Cara, eu estou quase caindo, mano. Estou fazendo um macete aqui para tirar uma thumbnail. Saímos da nossa ilha principal. É a ilha da torre de rádio, né? Vamos apelidar ela desse jeito. Ou tem uma ilha bem mais perto, mano. Galera, eu vou ter que virar isso aqui, mano. Beleza. Virei um pouquinho. Só ir reto. A gente vai passar muito perto do avião que a gente iniciou o jogo, né? Ele está aqui até agora. Ele nem afundou. Mano, eu prefiro ficar com a lança. Bem melhor ficar com a lança. Estamos atravessando o oceano. E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva. Deixa que like aí que ajuda demais. E também ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. Lembrando que estamos jogando aqui em 4K. Tudo no ultra a 60fps na nossa RTX 3080 Ti. Eu estou upando para o YouTube na melhor qualidade possível, tá, galera? Então, para você que tem algum dispositivo aí que rode em 4K, mano, coloque em 4K que é diferenciado, tá? A qualidade é absurda, galera. E lembrando, né? O YouTube, ele já derruba um pouco a qualidade, né? Na renderização, o YouTube dá uma compactada no arquivo. Aí acaba tirando um pouco a qualidade. Mas, mesmo assim, em 4K no YouTube é fenomenal. Olha o nosso avião, galera. Eu não sei se tem alguma coisa nele. Quando ele caiu, quando a gente caiu, né, com ele aqui no oceano, eu dei uma olhada nele. Não apareceu nada, galera. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é quando chegar na nova ilha. Acampamento, tá? Para a gente dormir. Uma fogueira para a gente se aquecer. De cara, a gente vai ter que fazer isso. Eu peguei até duas cordas para a gente poder fazer outros machados. Eu acho que não tinha precisão de ter essa telha aqui, ó. Acho que só essa vela aqui já dava. Cara, vira só mais um pouquinho. Isso. Vamos ver agora, galera. Que demora, mano. O bom é que é a hora nesse jogo. Parece que ela passa um pouco lenta, né? Porque a gente saiu duas e meia. Agora são duas e cinquenta. A hora no outro jogo de sobrevivência, que é o Stranger Drip, passava muito rápido. Eu me arrisquei vindo a esse horário, mas parece que vai dar certo. A gente vai chegar antes do anoitecer na nova ilha. Eu não gosto de ficar mexendo muito aqui, não. Qualquer passinho falso, mano. Dá ruim aqui. Bom que a gente já está chegando perto da ilha. Olha lá, o aviãozinho lá. Oh, que jogo da hora. Esse jogo promete muito mesmo. Imagina quando lançar a versão final do Project Castaway. Muita gente está confundindo esse jogo, tá? Vou deixar essa observação aqui junto com vocês. Muita gente está achando que é o Stranger Drip esse jogo. Galera, esse jogo aqui não é o Stranger Drip, mano. É o Project Castaway. É um jogo bem parecido, né? É o mesmo estilo aí de sobrevivência do Stranger Drip. Mas esse aqui é outro jogo. Fechou? Fechou muita gente confundindo esse jogo aqui com o Stranger Drip. Falou, Samuka, você está fazendo o Stranger Drip de novo? Não, gente. É outro jogo, mano. Ele é mais realista, né? O gráfico dele é bem mais cabuloso. Olha, tem um farol ali, galera. Então a gente pode apelidar essa ilha como a ilha do farol. Vou virar um pouco do lado de lá. Só ir reto agora. Estamos chegando. Finalmente estamos chegando. Chegamos, galera. Tem uma embarcação logo à frente. Muitas rochas que tem nessa ilha. E tem uma mata fechada. Tem que tomar cuidado com animais selvagens. Só isso mesmo que a gente tem que tomar cuidado. Ok. Vamos fechar aqui. Oh, meu Deus. Tinha aparecido a opção, mano. Ok. Mano, eu não sei se eu consigo empurrar o barco mais lá para cima, galera. Ele tem que ficar encalhado aqui, mano. Medo de perder ele. Acho que aqui a maré não leva, não. Leva. Vamos subir mais um pouco. Beleza. Chegamos na nova ilha, gente. Eita, poxa. Já tem um micro-ondas aqui. O que o micro-ondas está fazendo? Olha, tem uma prancha. Caranguejos. Vamos ver essa embarcação aqui. Não tem nada aqui, não. Mano, eu fiquei curioso. Tem um farol lá em cima. Vamos dar uma olhada naquele farol para ver se a gente consegue encontrar algo. É igual eu falei com vocês. Eu não posso demorar muito. Por quê? Eu tenho que fazer um acampamento aqui, ó. Acampamento improvisado. Também precisamos ficar de olho por causa de animais selvagens. Parece que essa ilha é maior que a outra que a gente estava. Cara, essa ilha é enorme, rapaziada. Que isso, mano? Olha o tamanho dessa aranha aqui. Toma, mano. Se vier de graça, vai tomar. Tamanho da aranha. Uma aranha branca. Como que eu faço para escalar lá em cima, hein? Acho que dá para subir aqui, ó. Beleza. Subi. Mano, que doideira esse jogo, viu? Olha lá, rapaziada. Agora está na hora da tumba, hein? Eu gosto, mano, de fazer as tumbnail. Vocês já viram, né? O estilo das minhas thumbs. O estilo das minhas thumbs, eu gosto sempre de pegar a imagem real do jogo, entendeu? Eu não gosto de pegar um wallpaper. Eu sempre pego um pedaço da minha gameplay e faço. É igual aqui, ó. Olha que cena linda da nova ilha. Coloca aqui, ó. Tira o printinho. Já vi umas tartarugas andando lá embaixo. O gráfico desse jogo está muito bonito. Parece. Oh, meu Deus do céu. Apertei o botão errado aqui, galera. Tá, vamos lá. A gente pegou o manual de alguma coisa. Dá até para olhar aqui no inventário já. Vamos ver o que a gente pegou. Mano, eu peguei alguma coisa. Depois eu vou ter que dar uma olhada. Porque eu gosto de traduzir, galera. Eu estou traduzindo o jogo todo, mano. Só para a gente ter uma noção mesmo. Porque o meu inglês é horrível. Se tem mais alguma coisa aqui para o fundo. Mano, e são umas ilhas bem feitas, né? Muito bem feitas. Vamos dar uma olhada no farol? Chegamos aqui, né? Não custa nada a gente dar uma olhada nesse farol. Não sei se tem algum animal selvagem aqui perto. Dragão de Komodo tem que passar longe. E a gente já foi atacado pelo dragão de Komodo. Peguei outro... Parece um manual, né? Vai, sobe aqui. Vamos pegar. Vamos pegar. Eu não sei se é comida ali. Alguma coisa a gente conseguiu pegar. Tem um spray. Mano, meu inventário está lotado, viu, galera? Outro manual aqui embaixo. Tem um manual que é o manual da torre. Eita, poxa. O que é isso? Caraca, mano. Olha isso. Uma pulseira de cobra. Ah, poxa, mano. Ah, não acredito, galera. Olha o que temos aqui. O Wilson. Daquele filme Naufrágio. Nossa, que relíquia. O problema é que eu nem vou conseguir pegar o Wilson, porque o meu inventário está lotado. A gente vai ter que fazer um acampamento improvisado aqui. Não, está bom, está bom. Já vi, já. Eita, poxa. Que isso? Aperta cancelar. G-drop, F-play. Eu apertei F aquela hora, mas está parecendo para a gente colocar em algum lugar. Para colocar em cima de alguma coisa, porque está dando a opção até de girar ela, galera. Ó, eu acho que a gente tinha que guardar ela, né? Deixa ela aqui em cima. Ah, para mim eu ia ficar com ela no braço. Um pouco de lenha. E eu quero pegar o Wilson. Quero nem saber, mano. Vamos ter que pegar o Wilson. Colocar lá na nossa jangada. Tá. Vamos fazer um acampamento? Eu estou pensando em fazer um acampamento aqui em cima. Vamos fazer um acampamento em um local diferente agora, tá? Vamos fazer um desmatamento aqui. Pode fazer um acampamento aqui em cima mesmo. Acho que não quebra esse mato, não. Vou fazer um pequeno desmatamento aqui. Deixa eu... Deixa eu ver se eu acho uma área mais limpa. Aqui, ó. Estou fazendo essa pedra aqui, ó. No topo dessa pedra. Então vamos lá. Vamos fazer um inventário... Eu posso fazer... Um abrigo mais simples, né? Que é esse aqui, ó. Tem a cama, né? Não, mas faz esse abrigo simples. Ele é muito grande de simples. Não tem nada. Eu quero fazer ele assim porque eu não quero correr o risco de cair lá embaixo. Vou perder a vista, mas não tem problema, não. Mano, coloca tudo que eu tenho que fazer. Eu preciso de uma cama. Pode ser a cama simples. Gira a cama. Preciso de uma fogueira de madeira. Tem que ser jogo rápido. Senão vai anoitecer. Essa aqui, ó. Que dá pra gente cozinhar. Essa fogueira, vou colocar ela... Aqui não dá. Tá vermelho, tá vermelho. Aqui já deu pra colocar, tá? Dá pra colocar aqui perto? Opa! Mano, vou colocar aqui, tá? Beleza? Então, vamos lá, galera. A gente precisa pegar os itens pra poder construir o nosso acampamento nessa nova ilha. Primeira coisa é palmeira, né? Vamos derrubar essa aqui de uma vez. Nossa senhora. Caiu tudo na minha cabeça, mano. Eu acho que pra fazer o acampamento, precisa de graveto e não um tronco. 73% ainda o machado. Tudo bom como o nosso machado tá zero bala. Oxe, por que que não deu, mano? Não tá dando, não. Ah, agora deu. Vamos derrubar pra cá. Beleza. Galera, eu só vou conferir o que que precisa. Eu acho que não é muito item, não, tá? Aqui precisa de... A cama, né? Tudo. Seis gravetos e sete folhas de palmeira. Vou pegar as folhas aqui de uma vez. Uma, duas, três. Dá pra pegar muitas de uma vez só. Umas aqui embaixo. Já foi o máximo. Cara, uma musiquinha bem... Diferenciada que toca aqui, né? O que mais? Acabou? Pegando esses gravetinhos aqui também. Pouco. Pegar, me inventaram. Lotado, lotado, lotado. Pronto, galera. Agora eu preciso de gravetos. Não sei onde que eu vou encontrar a pedra. Quantas horas? Mano, a hora nesse jogo passa bem devagar. Ponto positivo. Porque vai dar tempo da gente fazer o acampamento antes de escurecer. Acho que são sete gravetos. Isso, são sete. Só mais três. Ah não, agora faltam as folhas. Tem que separar um lugarzinho pra gente ir guardando nossos itens. Tem umas folhas que ficam no chão. Olha a folha de bananeira pra poder fazer o coletor de água. Ah, vou ter que eu derrubar outra palmeira. Vou derrubar essa aqui mesmo. Mano, eu tô com sede. Tô tudo cagado já. Vou derrubar essa palmeira aqui. Toma esse milk aí. Tá podre o negócio. Ah, mano, é sacanagem. Eu achei que não estragava, não. Pegamos o leite todo infectado ali. Não, cai pra cá, filha da mãe. Vai cair lá embaixo, mano. Joga aqui embaixo aqui, ó. Mano, as folhas devem ter caído tudo lá embaixo. Ah, não, galera. Aqui, folha de palmeira. Tem mais folhas aqui no chão. Dá pra colocar. Mais duas só. Acho que aqui é uma, não é não? Não. Ó, tem pedra ali. Aqui é uma. 29% um machado. Vou ter que fazer outra. Coloca aqui. Prontinho. Já dá pra salvar o jogo. Eu vou salvar. Não sou nem bobo. Tá, vamos salvar aqui. Vou substituir o save do vídeo passado, tá? Beleza. Cara, eu já vim dormindo direto. Saiu uma infecção que eu tava. Ok. Acordamos nove horas. Eu preciso só comer alguma coisa, tá? Deixa eu levantar. Tava começando a perder vida. Vamos resolver esse problema aqui. Vamos ver o que eu tenho pra comer. Comi essa amora. Eu bebi esse leite. Esse leite, mano. Eu não bebo isso aqui nunca mais, viu? Já joga fora. Isso aqui é essa sardinha velha. O trem ficou podre. Ah, isso aqui eu não sei o que é. Parece meio que um jornal. Um pedaço de pano pra poder fazer bandagem. Beleza, galera. Vamos pegar alguns cocos pra gente poder beber? Pra gente poder comer, no caso, né? Tem um coco aqui. Vamos comer ele de uma vez. Beleza. Barrinha de fome tá ok, hein? Galera, eu vou dormir de novo. Porque não dá pra gente poder ficar de noite aqui, não. Mano, dorme seis horas. A fome vai esgotar de novo. Eu só acordei mesmo aqui por causa da fome. Nossa vida restaurou. Acordamos aqui. Quatro horas da manhã. Beleza. Já vou salvar. Por que que eu tô salvando o game? Às vezes eu faço cagada. De apertar pause no game. E apertar kit. Em vez de voltar pro jogo, entendeu? Pega coco. É igual o Stranger Deep. Vamos viver na base do coco agora. Mais um coco aqui? Não. Palmeira, velho. Palmeira costuma ter banana. Derruba ela aí. O problema é que tá muito escuro ainda, velho. Tá muito escuro. Quantas horas agora? Quatro e meia da manhã. Vamos dormir mais duas horas, galera? Não dá pra dormir mais? Cara, eu acho que não dá pra dormir com fome. Vamos ver se é isso. Parece que eu não consegui dormir e dormo só duas horas. Não dá, mano. Ih, então vamos ter que se perar. Então amanhã será o dia. Tem algumas coisinhas aqui pra gente colocar. Tenho nada, né? Tem que pegar graveta e pedra. Só graveta e pedra ali pra terminar. Nossa, fazer um coletor de água também ia ser bom, hein? Fazer um coletor de água aqui, viu, galera? Coletor de água. Ele aqui, ó. Nossa, vou ter que ir lá embaixo pegar tartaruga, mano. Tô fazendo um acampamento num lugar muito ruim. Ó, do lado da fogueira dá? Deu. Preciso de um casco. Seis folhas de... De palmeira. Folha de palmeira tá aqui, ó. E o jogo não fica de dia, né? Vem pra ajudar. Peguei banana. É uma boa já. Coloca aqui no coletor. Come as bananas aí. Boa. Galera, tem que tomar muito cuidado com as infecções que a gente acaba pegando. Será que tem mais palmeira aqui perto? Tem que pegar pedra também. Cara, eu vou tentar encontrar a pedra aqui no escuro, mas é meio difícil. E parece que a gente não... Não encontrou nenhum animal selvagem. Pelo menos por enquanto. Tá bem tranquila essa ilha. Ela tá bem pacífica. É, mano. Acho que eu vou ter que descer lá embaixo. Muita coisa pra poder pegar. Tem que fazer essa fogueira, mano. Graveto. É o Small Sticking. Coloca aqui. Aqui é Small Sticking? Não. Esse é o Larg Sticking. Vou fazer outro machado desse. Eu não sei se eu tenho um item... Os itens... Pra poder fazer esse machado. Ah, pedra pequena. Cara, o jogo ainda demora, né? Cinco horas da manhã agora. Começando a amanhecer ainda. Achei a pedra. Acho que agora dá pra fazer o machado. Mas nesse aqui tá 10%. Vamos quebrar alguma coisa aqui? Usando de graveto, né? Já tá acabando já. Já era. Cadê o machado que eu fiz? Ah, galera. Cadê o machado, mano? Eu tinha feito o machado. Bora, jogo. Amanhece logo, mano. Eu tô com o machado jogado aqui no chão. Nossa Senhora. Eu acabei de fazer o machado, velho. Galera, eu tô com o machado aqui. Não acredito que eu perdi ele. Cara, acho que eu fiz ele pra cá, ó. Eu lembro que eu vim, quebrei aqui. Ali, aqui, ó. Ah, moleque. Lembrei. E o medo, galera, de perder o machado no ovinho. Vamos lá. Vamos ver o que é que precisa pra terminar a fogueira. E pra terminar o nosso coletor de água. Isso aqui são as coisas básicas pra gente sobreviver nessa nova ilha. Isso aqui tem que ter. A gente não tem a opção de não fazer ou fazer. Aqui eu preciso de cinco pedras. E aqui eu preciso de largue. Nossa, eu fiz um tanto de mal-stick, né? Aqueles gravitos pequenos. Agora é só o grandão. Exilei. Só mais três. Tem algum tronco aqui? Ah, tem tronco aqui embaixo. Acho que precisava só de mais três. Vamos ver. Certo. Agora, galera. Folha de palmeira, né? Tem uma caída aqui. A gente vai ter que achar outro pé de palmeira. Palmeira não, gente. Bananeira. Só mais duas. Vamos ver se a gente acha pé de bananeira. Vamos olhar depois da ponte aqui. É, mano. E aí a gente vai ter que explorar ainda essa floresta aí, galera. Cadê bananeira? Bananeira. Eu confundo essa aqui com bananeira. Bananeira é a folha fechada, né? Lá embaixo deve ter. Depois precisa de cinco pedras. Eu não consigo focar em duas coisas ao mesmo tempo, mano. Vamos fazer uma coisa de cada vez para a gente não ficar perdido. Vamos atrás aqui das folhas de palmeira. Ai, meu Deus. Lá vai eu dar de cara com os dragões de komodo aqui, galera. Muito cuidado agora. Agora tem um bicho... Ah, escorpião, mano. Nossa, o tamanho do escorpião ali tá maluco, velho. Peraí, peraí, peraí. Pega a lança, pega a lança. Cadê ele? Toma ali. Eu acho que dá para comer, hein? Quase certeza que dá para comer. Cara, é melhor a gente andar de lança, né? Até encontrar a bananeira. Ai, caraca. Que isso, mano? Ai, caraca. Que isso? Mano, essa aqui é venenosa. Nossa, galera, tá cheio de aranha aqui. Tem um avião caído ali. Nossa, a gente vai ter que explorar essa ilha com mais calma. Ó, tartaruga. Podia pegar o casco, né? Ó, as gaivotas. Depois a gente vai explorar isso aqui direito. Cadê a bananeira, mano? Que não acha esse caralho de bananeira aqui? Achei. Dragão de komodo ali, olha. Será que é um dragão de komodo? Um crocodilo? Dá nem para saber o que é, mano. Eu só sei que é grande. Vamos ser rápido aqui. Pega as bananas. Lá, ele. Cadê o dragão de komodo, mano? Parece um largato, mas eu acredito que seja o dragão de komodo mesmo. É. É o dragão de komodo. Vambora, a gente precisa subir. Meu Deus! Gente, o que é isso? Caraca, mano. Tem uma onça aqui. PQP. Vai para a água. Vai para a água. Mayday. 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 Desiste, mano. Desiste. Eu fui atacado já. Perdi vida. Tá maluco, vida? Cê é louco? É hoje que nós vamos comer onça. Mano, ainda bem que eu salvei o game. Por isso que eu não posso colocar a morte única nesse jogo. Galera, simplesmente tem uma onça na ilha. É onça. Uma onça pintada, né? Simplesmente isso. Ainda bem que eu salvei, tá? Eu já estava num pressentimento ruim. Eu falei, mano, vou já ir salvando as coisas aqui para não dar ruim. Olha aqui como que a gente está. A gente só está com fome agora. Só que aí, mano, volta tudo, né? 4 horas da manhã. O horário que eu salvei o jogo. Cara, não dá para a gente descer não, viu? A gente está bem seguro aqui em cima. O que eu vou fazer? A gente precisa mesmo, galera, fazer o coletor de água, né? Eu vou ter que fazer mais lanças. Eu acho que dá para matar a onça. Só que a onça, pelo que eu percebi ali, ela ataca, mano. Mesmo você atacando ela primeiro, ela vai tirar sua vida. Então, a gente tem que estar com a vida bem cheia. Estou sem comida, né? Tem que pegar o coco. Eu lembro que a gente tinha salvado aquela hora, mas estava cheio de coco aqui, ó. Larga o stick, hein? Meu Deus, mano. Não dá para enxergar nada nesse jogo de noite. Ô, galera, não tem nada para comer aqui, não? Isso aqui é o quê? É metal? Tem aqui uma água? Mas eu estou é com fome. Começando a chover. Espera aí que eu vou pegar as bananas aqui. Eu tinha já até... Até feito outro machado. Perdi o machado. Cadê as bananas? Acho que eu peguei já. Deixa eu colocar essas folhas de... Bananeira aqui no nosso coletor. Cadê o coletor? Oxe, meu coletor sumiu, viu? Salvou ou não, mano? Salvou ou não, galera? Deixa eu jogar aqui. Fui para cima da onça, mano. E quem tomou foi eu mesmo. Não dá para dormir, né? Não dá para dormir de novo. Não, aqui é o coletor. Tem que fazer o projeto do coletor aqui de novo. O problema é que está muito escuro. Fazer mais gravito aqui. Simplesmente tem onça agora. Aí lascou mesmo a nossa sobrevivência. Vou olhar com calma aqui em cima. Vai que a gente consegue encontrar outro pé, né? De bananeira. Aí não precisa descer lá embaixo. Só que para pegar o casco da tartaruga, eu vou precisar ir lá embaixo. Esse leite aqui está pudre, hein? Fazer o projeto aqui de novo. Pegar as funhas. Pegar mais uma. Galera, falta só... Fica faltando só duas, né? Larga e estique. Oito gravitos. Dá para fazer aqui. O machado está... Acho que está em 2%. 9%. Ah, e tinha outro grav... Outro largue-estique aqui. Cadê ele? Achei um coco. Vou comer esse coco aqui. O bom é que o coco acaba hidratando, né? Ok. Seis pedras. Encontrar pedra à noite é complicado. Vamos ter que esperar amanhecer o dia. Está começando a amanhecer o dia também? Mais dois gravetos só. Tem algum... Small sticking, large sticking. Aqui, ó. Mais dois. Estava até cortado já. Bom, só mais duas folhas de bananeira. Vamos ver se a gente acha aqui. Parece que tem um aqui, não? Amanhecendo aqui na ilha, galera. Você está doido. Ai, caraca! Relaxa. Mano, eu estou caindo, velho. Eu acho que dá para subir de volta. Calma aqui. Calma que dá para subir. Galera, quase que eu caio daqui de cima. Vamos lá. Preciso das duas folhas de bananeira. Eu vou dar uma olhada direito agora aqui em cima. E também preciso fazer outro machado, né? Achei uma pedra. Faz outro machado aí. Ligeiro, ligeiro. Ah, mano. Aquele, ele está 5%. Galera, ele já foi de F. Bananeira, bananeira, bananeira. Cadê bananeira? Tem que tomar cuidado só com onça, velho. Não tem jeito, mano. Tem que descer. Bananeira, mano. Nunca vi um tão difícil achar bananeira. O problema é a onça, cara. Eu vi a bananeira lá perto do avião caído. Tem barril ali. E aonde que deve estar essa onça? Ui, é cheio de bicho peçonhento aqui. Escutando barulho, hein? Sai fora, bicho. Nossa senhora aqui. É um marimbondo gigante, velho. Toma ali. Cara, agora eu estou muito cagão, mano. Não quero ficar morrendo toda hora, não. Isso. Que a bananeira é difícil de achar, velho. Achei. Preciso só de duas, mano. Só de duas, velho. Vai rápido. Não, e eu vou ter que voltar depois para pegar o casco? O machado novo ficou lá em cima, não é isso? Não é isso, produção? Fiz essa... Bela dessa cagada? Não acredito que eu fiz isso, não. Oh, o Samuka na sobrevivência é algo triste, né? Eu achei que eu tinha jogado fora. Eu não conferi a durabilidade ali, não. Espera aí que nós vamos recuperar ele. Agora eu tenho que lembrar onde que eu fiz esse machado. Foi por aqui? Calma que eu vou achar você, machado. Acho que foi bem na saída da ponte. Achei, mano. O bom que esse jogo tem esse esquema, né? De não sumir as coisas. Tem muito jogo que você vai fazendo as coisas e acaba sumindo. Aqui não, mano. Você vai construindo, o trem fica. Não some, não. Tem muita pedra aqui embaixo pra poder fazer a fogueira. Cara, que jogo louco, mano. Essa onça me deixou encabulado, viu, galera? Pega as bananas, pega as folhas e vaza. Só paro lá em cima agora. Vambora. E foi até bom, né, a gente... Mas eu não gosto de fazer acampamento distante da praia. Eu sempre gosto de fazer perto. Por quê? A gente consegue fugir rápido pra água. Imagina se a onça sobe aqui em cima, mano. Eu tenho que descer aqui, ó, no escarreirão. Não vou ficar muito tempo nessa ilha, não. Ilha perigosa. E bem que vocês falaram, né, Samuca? Faz o arco e flecha. Você vai enfrentar animais. E não é, mano, que apareceu um monte de animais selvagens? A gente até morreu hoje, velho. Ainda bem que eu tinha salvado o jogo. Porque se não, se eu não tivesse salvado, a gente ia nascer lá na ilha. Na ilha inicial. Meio que eu tinha que começar. Eu ia ter que começar o vídeo todo de novo. Tá, vamos fazer um estoque. Eu vou guardar alguns itens aqui, ó. Tipo, torre, todo tipo de folha. A gente guarda aqui. Pega o machado. Ok. Sol casco. Seis pedras. Vamos ver se eu acho pedra aqui agora. Eu vi umas pedras aqui em cima, viu? Só ficar olhando direito. O problema é que essas pedras, elas ficam bastante camufladas. Porque ela é da cor da rocha, né, mano? Ela é da cor do chão, praticamente. Então, é bem chatinho de você encontrar essas pedras, ó. Esse aqui é graveto. Achei outra pedra, ó. Já achei três, tá vendo? Do nada a gente acha. Ó, pro nosso coletor de água ficar pronto. Só precisamos de um casco de tartaruga. Tartaruga vai ser fácil de pegar. Vou descer pra cá. Mais três pedrinhas já vai dar pra... Pra fazer a fogueira. O inventário tá muito cheio de yuca. Vou tirar essas yuca. Pedra, pedra. E o medo de descer lá embaixo. Tem que ir correndo pra água. Acho que dois ataques da onça a gente morre. Outra pedra aqui, ó. Só mais uma, jogo. Me ajuda, hein? Só mais uma. Achei ali, ó. Ai, cadê a onça, gente? Ah, não. Ó, um mosquito. Ó, um mosquito vindo. Enchendo meu saco. Pronto. Peguei as pedras. Fogueira já vai tá pronta. É, a fome apertou. Cara, eu tô achando... Que eu não escolhi um bom lugar pra poder fazer esse acampamento. Mas eu vou tentar ficar aqui em cima. Porque essa... Essa parte é bem chatinha. Não é chatinha, né? É porque eu fiz muito longe, né? Os recursos tá tudo lá embaixo. Eu achei que ia ter muito recurso aqui em cima. Tinha quase nada. Beleza. Fogueira já tá pronta. Dá pra gente comer alguma coisa. Ó, galera. Eu tô sem nada. Eu tô com um excesso de uca no meu inventário. Que vocês não tem noção. Eu vou pegar essas folhinhas aqui de uca, mano. E vou colocar tudo aqui do lado. Tá vendo? Isso aqui eu podia ter deixado lá na minha ilha principal. Porque pra usar a uca, eu preciso daquele... Daquele negócio de fazer... Fazer corda. Vamos fazer um pouco o inventário. Vamos enfileirar elas aqui, ó. Pronto. Agora o que a gente precisa? Vai dar certinho. Por quê? A gente mata a tartaruga. Pega a carne da tartaruga. E ainda por cima a gente pega o casco. Então, vambora. 42% aqui. Tá a durabilidade da lança. Eu acho que com essa durabilidade a gente consegue matar a tartaruga. Já deu o aviso de fome ali no game. Caralho. Ah! Perdi metade da vida, irmão. Beleza. Já achei a tartaruga aqui. Só não posso dar de cara com a onça agora. Nossa senhora! Boa! Rápido, 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 rápido. Ai! Nem olhei, mano. Se tá vindo algum bicho. Pega o casco, pega as carnes. Perfeito. Bora vazar. Ah! Campamento pronto, mano. Dá pra fazer comida e ainda por cima colocar o casco lá pra poder pegar água. Vou colocar minha garrafinha lá. Mas eu acho que minha garrafinha tem água. Vamos ver aqui. Tô todo quebrado. Pronto, galera. Campamento construído com sucesso aqui na nossa nova ilha. Ó, pra você que assistiu o GT aqui, pode deixar aí nos comentários, hein? Ataque da onça. Já pode deixar essa frase aí pra eu saber quem tá assistindo o vídeo até o final. Fechou? Consegui fazer. Eu vou... Eu ia beber água, mano. Ah, parece que tem água aqui. Ah, mano. Tava infectada. Nossa, água infectada é braba, hein? Pera aí que eu vou acender aqui. Eu preciso comer. Vai, acende a fogueira. Ok. Nossa, eu bati no microfone aqui sem querer, galera. Coloca as carnes aí, os bifão. Vamos ingerir uma proteína agora. Energia tá até ok. Até que a nossa vida não tá caindo não, tá? Eu devo ter pegado algum verme, alguma coisa assim. Vamos só comer isso aqui e já vou salvar o jogo. Cara, a gente vai matar a onça, tá? A gente vai caçar essa onça. A gente vai preparado pra ela. Ah, teve uns inscritos também que falaram pra mim colocar armadilha pra poder pegar a gaivota. Vou fazer isso depois. Beleza? Gente, eu vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GT aqui. Agora são cinco e meia da manhã aqui no Project Castle, hein? Então, no próximo vídeo, eu não sei se eu vou caçar essa onça, mas eu acho que eu vou caçar a onça no próximo vídeo. Eu vou fazer mais uma lança. Que aí a gente... Só que eu vou ter que ir com a vida cheia, né? Eu não posso ir com a vida baixa. Por quê? Dois ataques da onça já era pra gente. Então, eu vou ter que bolar uma estratégia de ficar meio que na água e atacar a onça, tá bom? O arco e flecha seria uma boa ideia. Mas eu tô pensando na lança. Fazer umas quatro lanças e tentar matar ela. É. Eu acho que com a lança vai ser mais fácil. Porque na hora que ela vier pra cima da gente, Se eu tomar o primeiro ataque, a gente já vai cancelar a caça da onça. Aí a gente foge. Eu fui naquela hora tentar matar ela ali, minha filha. Ela vem pra cima mesmo. Ela não tá nem aí se você tá de lança ou sem lança. E ela vem pra cima mesmo. O dragão de Komodo, ele é mais fácil, né? Pra matar, porque ele é lento. Então, a gente tem uma facilidade maior. Agora, a onça é muito rápida pra gente matar ela. Então, vamos ficando aqui nesse acampamento. Não vou beber esses trens estragados aqui. Peguei uma infecção braba. Quase que eu morro. Vamos só salvar o game. Vou salvar aqui, ó. No primeiro save. Então, é isso, galera. Próximo vídeo, a gente vai atrás aí da danada. A onça pintada. Até rimou, né? Então, é isso. Finalizando, muito obrigado a todo mundo que assistiu o GT aqui. E é isso, galera. Falou e fui! Fui! Fui!